O que é o Posto Vila Guarani? O que é o Posto Vila Guarani? Avenida Emilclefe 71, Bairro Ipu, telefone 2521-1477. Graças e paz, meu amado, querido, meu irmão, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor, a cada momento, a cada manhã, possa nos fazer raciocinar que somos pessoas melhores. Mesmo quando o mundo diz que não, circunstância, mas nós temos a convicção, porque estamos caminhando no caminho da verdade. Jesus é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Ninguém vai chegar a lugar nenhum se não for através de Cristo. Talvez se você estiver preparado ou se preparando para a sua oportunidade, e quando ela surgir, ela fará apenas com que você pareça ali muito tolo. Preste bem atenção. Por que razão certas pessoas parecem ter toda a sorte deste mundo? E elas estão sempre no lugar certo, na hora certa. Essa é a impressão, não é verdade? São de negócios prosperam, eles ganham promoções, acima de promoções. Mas qual seria a explicação para isso? Estarão, por acaso, fazendo algo especial ou tudo é fruto de por acaso? Pessoas de sorte são aquelas que, naquele momento mental, físico ou emocional, estão sempre prontas a realizar uma determinada performance no máximo do seu potencial? Elas são dedicadas no seu trabalho, querido. Sim, e estão sempre exercitando o seu espírito ensinável. Você sempre as encontra lendo, exercitando, pesquisando, não é verdade? São pessoas que, de fato, têm se empenhado a desenvolver, buscar os seus objetivos. Não são pessoas que, de fato, aquela pessoa está com sorte, aquela pessoa está dando tudo certo. Não, amado. Existe um propósito, existe a intenção do coração, existe também, sabe o que se chama? Se chama atitude. Entretanto, devemos admitir que não importa o quão bem preparado, talvez eu e você possamos estar, você nunca poderá antecipar as reais dificuldades que irá encontrar, mas não podemos. Contudo, nós precisamos que, contudo, as pessoas de sorte que nós pensamos, que é somente para algumas pessoas, elas começam a monitorar o seu progresso, fazendo ajuste sempre que necessário. E isso usa-se, talvez, de algumas estratégicas. E, talvez, quando uma estratégica não funciona, simplesmente não fica reclamando, e nem amaldiçoa a própria sorte. Não, simplesmente muda de situação, muda de raciocínio. Em outras palavras, elas são extremamente eficientes, capazes de reconhecer as novas oportunidades. Toda vez que surge, nós precisamos confiantemente no Senhor, e elas seguem em frente, em prol da nossa vida, porque temos confiança, uma atitude mais positiva possível, diante até mesmo de algo desconhecido. A palavra do Senhor diz que, o que trata da figueira comerá do seu fruto, mas o que cuida do seu Senhor também será honrado. Olha que interessante, amado. Honrar ao Senhor. Cuidar da figueira para ter um bom resultado. Tudo isso, no capítulo 27, do versículo 18, nos dá uma orientação muito clara, provérbio de sabedoria. Sabedoria para adquirirmos, sim, dentro dos nossos esforços, dentro das nossas condições, mas nunca ficarmos estagnados quando tudo não vai bem. Meu amado, não ponha culpa no governo, no seu patrão, na sua esposa, nos seus filhos. Assuma a responsabilidade. Saia da zona de conforto e vá confrontar os desafios da vida. Não entre, não se acomode, não procure uma caverna para se ocultar ou para se esconder, mas avance, porque Deus vai te capacitar a você ser um homem honrado. Eu tenho certeza disso. Faça uma experiência. Eu tenho certeza que a sua vida e a sua história será transformada pela sua exatitude. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor. Quer comprar o seu caminhão? Venha para Valtruc Caminhões Utilitários. Caminhões de várias marcas e modelos com o melhor preço e condições de pagamento de toda a região. Bom atendimento, procedência na documentação, nova estrutura para você e especialista em financiamento de pesados. Acesse o nosso site www.valtruccaminhões.com.br ou vá até nossa loja na Avenida Sebastião Martins 441, Conselheiro Paulino 2528 2058.